Já a loucura com as suas asas envolveu-me toda a alma Me encharcando em seu licor, levando-me ao vale das sombras Ouvindo meu delírio como se fosse o de outra Está certo, sei que devo admitir que ela venceu Eu sei que não deixará que eu leve nada comigo Por mais que eu lhe peça, por mais que eu lhe implore Nem os olhos do meu filho que a dor petrificou Nem o dia do terror, nem o dia da visita Nem o frio de suas mãos, nem o tremular dos álamos Nem o som que vem de longe, últimos sons de consul Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuando aí com mais um vídeo A continuação dessa obra aqui Ana, a voz da russa, vida e obra de Ana Achimatova Pela editora Algol E tradução, o autor do livro, Lauro Machado Coelho Então esse é o segundo vídeo que nós vamos falar sobre Essa poeta Ana Achimatova E um pouco do panorama histórico Da época em que ela viveu Resumindo um pouco A Ana Achimatova nasceu na época da monarquia russa E o Nicolau II Então a sua infância, a juventude, o início da sua maturidade Coincidiu com o final do reinado do Cisar Nicolau II O último Cisar Os conflitos começaram em 1917 Com a primeira revolução para a derrubada da monarquia A chamada Revolução de Fevereiro Só que para o nosso calendário seria março E essa revolução pretendia colocar no lugar do império Um governo provisório E esse governo provisório Ele aconteceu após a renúncia do Cisar Nicolau II E foi assumido pelo príncipe Lvov Que acabou passando a liderança Para Alexander Kriensky Alguns meses depois A intenção era reestruturar o país socialmente e economicamente E o gabinete do governo Que era formado por conservadores e liberais Tinha a missão de dar à Rússia uma estrutura Com o mesmo perfil ocidental Então esse governo Ele concedeu liberdade à imprensa Acabou com toda a restrição Que desfavorecia a religião, a classe, raça Deu liberdade para que a oposição se organizasse Através dos chamados sovietes Que eram conselhos formados por soldados e operários Então foi através dessa primeira Chamada primeira revolução A revolução de fevereiro Se colocou então esse governo provisório Que tinha essas intenções De construir, estruturar a Rússia Com um perfil mais ocidental Incluindo dentro do governo Conservadores, liberais Então teriam esses grupos aí Que estariam responsáveis Para essa estrutura Essa nova reestrutura do país Mas esse governo provisório Ele foi derrubado logo em seguida Então ele aconteceu aí em fevereiro Mas houve uma outra revolução No mesmo ano, em outubro Poucos meses depois A chamada revolução de outubro Também conhecida como Revolução Bolchevique Outubro Vermelho E assim no nosso calendário Seria novembro Mas no calendário da época Usado lá na Rússia Aconteceu em outubro Então essa revolução Aconteceu, foi liderada Pelo partido Bolchevique Impondo um governo socialista Soviético Tendo como líderes O marxista Leon Trotsky E Lenin Então muitos intelectuais Começaram a se exilar Por causa dos riscos Do novo governo A Ana Shimatova Ela mesmo sabendo dos riscos Que ela correria Se permanecesse no país Mesmo assim Ela recusou De imigrar Ela continuou no país Ela não imigrou Como muitos Intelectuais Artistas Que saíram do país Já nessa época E houve então Uma guerra civil na Rússia De um lado Tinha os Bolcheviques Socialistas Comunistas Anarquistas Toda essa Essa ala ideológica Da esquerda E do outro lado Vários grupos Seriam os grupos Contra-revolucionários Representados por Monarquistas Liberais Conservadores E essa guerra civil Ela se estendeu Até 1922 Então Como vimos no vídeo Anterior A morte de Lenin Em 1921 Assim que Lenin Morreu Stalin Ele começaria Sua ascensão Ao poder E Trotsky Foi expulso E foi obrigado A se exilar No México Trotsky e Lenin Eram inimigos Dentro do partido Eram inimigos Do Stalin Então Trotsky foi obrigado A fugir Se refugiar No México Onde ele foi assassinado Por Ramon Mercader Que era um agente Da polícia Stalinista Então O próprio Stalin Mandou lá Seu agente Policial Para matar O Trotsky Lá no México Então Diferente dos demais Líderes Revolucionários Como Lenin O Trotsky O Stalin Ele era de origem Humilde Ele não tinha Boas maneiras Não tinha uma Formação cultural Mas o pior Era o seu Total desprezo Pela inteligência Pela Pela vida Pela vida intelectual Então Por essa época Ana Shimatova E Vladimir Chilenko Que foi Seu segundo marido Eles se divorciaram O Chilenko Ele voltou A se casar Em dezembro De 1925 E Ana Ela já mantinha Um relacionamento Com o crítico De arte Nicolai Punim Mas ainda Mantinha contato Com o Chilenko Às vezes Ela visitava Ele Levava alimentos Ou então Lia os poemas Novos Que ela Tinha acabado De escrever E a amizade Com o ex-marido Permaneceu Até 1929 O Vladimir Chilenko Ele morreu De tuberculose Nesse ano De 1929 Devido às condições Precárias Que o regime Comunista Impôs Ao país A Ana Ela tentou Publicar Novos poemas Mas os seus esforços Foram em vão A censura Já nessa época Ela veio com força total Na edição De 1929 Da enciclopédia literária Ana foi descrita Como Abre aspas Uma poetisa Aristocrática Que perdeu A sua antiga função Na sociedade feudal E não encontrou Uma nova Na sociedade socialista Fecha aspas E a sua obra Era Considerada como Abre aspas Reflexo Da cultura Decadente Da nobreza Fecha aspas Os problemas Conjugais Também tornaram A aparecer Com o terceiro casamento O Puni Ele era Ofensivo Ele era sarcástico Ele era autoritário Além de paquerar Outras mulheres Em público Na frente Da Ana Então o relacionamento Ele acabou se esfacelando Em pouco tempo E embora A Ana amasse Puni Ela tinha dificuldade De conviver com ele Tudo isso Somado com A sua saúde fraca A falta de dinheiro A vida Precária Em todos os sentidos Então isso Tudo isso Corroborou Para que o Casamento Se Acabasse Da pior maneira Uma curiosidade É que o Puni Ele quase não Aparece Nos poemas Da Ana Shimatova Dos homens Que a Ana Amou Durante a sua vida Certamente A sua paixão Mais intensa E não correspondida Foi pelo Mosaicista Boris Unrep Para quem Ela dedicou O maior Número De poemas Mesmo Depois Do Boris Partir Para a Inglaterra Ele foi Uma dessas Pessoas Um desses Intelectuais Que acabou Se exilando Eles mantiveram Correspondência Ainda E por um Longo Tempo O relacionamento Com o Puni Piorou Quando o filho De Ana Liev Filho do primeiro Casamento Veio para Leningrado Para morar Com a mãe E para estudar O problema É que Liev E Puni Nunca se entenderam Eles nunca Se deram bem E era desconfortável Para Liev Viver na casa De Puni Não apenas Porque não havia Lugar para ele Ele Era obrigado A dormir Sobre um baú Que ficava No corredor Da casa Liev Sabia Que era incômoda A ideia Do filho De um Condenado A morte Por suspeita De traição Ser abrigado Naquela casa Então tinha Esse incômodo Liev Ele era mal visto Porque era filho De um condenado Um condenado Por traição Ao regime Comunista E segundo O escritor Sergei Lavrov Puni Havia publicado Um artigo Na revista A Arte Da Comuna Em dezembro De 1918 Em que ele Celebrava O fato De que Não eram Mais impressos Abre aspas Os poetas De estética Burguesa Licenciosa E efeminada Fecha aspas Como o pai De Liev Nikolai Gumlyov Que pertencia A esse grupo De poetas Então Liev Ele tinha Conhecimento Desse artigo Né Bom Se a política Cultural Já era Repressiva Com Lenin No poder Com Stalin Ficaria ainda Pior Principalmente No campo Da literatura Já que Em 1929 Os bolcheviques Amando Do partido Era um grupo De repressão Que atuava Contra os escritores Não comunistas Então se o escritor Ele não apoiava O regime Então ele era caçado Ele era perseguido Torturado Ele tinha que fugir Para não ser preso E executado Então o partido Esperava Que os escritores Celebrassem Em seus poemas Em seus livros E artigos A crescente Industrialização Do país Ainda que Cada cidadão Passasse De um mero Parafuso Na engrenagem De um Sistema De trabalhos Forçados Então o partido Queria que os escritores Se tornassem Propagandistas Dessa grande Máquina Vermelha O partido Queria que os escritores Se tornassem Bajuladores Dos seus líderes E o crítico Boris Em Kembal Descreve o panorama Cultural Com a seguinte Frase Abre aspas Andamos precisando De quem escreve mal Fecha aspas Isso porque Toda aquela literatura Propagandista Era um saco Era coisa Literatura De pior espécie Da pior qualidade Então Não precisava De ninguém De nenhum Intelectual De ninguém Inteligente Para fazer Aquele tipo De literatura Os escritores Que passavam A ser Perseguidos Tinham Duas opções Ou fugir Para os outros Países Ou correr o risco De serem presos Torturados E executados Se continuassem A viver na Rússia Houve aqueles Que conseguiram Escapar E aqueles Que não Conseguiram Como o Boris Pioniac Que primeiramente Sofreu Um assassinato De reputação Feito pela imprensa Inclusive O editorial Da Literaturnaia Gazeta Gazeta Literária Denunciou Em setembro De 1929 Com a seguinte Nota Abre aspas O pinealquismo Que está corroendo Como ferrugem A vontade De construção Do socialismo Fecha aspas Então o Pioniac Ele foi humilhado Até se tornar Um trapo humano Ele foi forçado A fazer pedidos E desculpas Em público E como ninguém Queria ter o seu nome Associado a ele Ao nome dele Muitos viraram As costas E até quando Ele foi finalmente Preso E executado Vários anos depois Na pior fase Stalinista Cinco anos antes De Mayakovsky Ter se suicidado Em 1930 O poeta Sergei Yesenin Já havia dado Fim a sua vida Pelo mesmo motivo A desilusão Com a revolução Comunista O próprio Lenin Ele criticou Mayakovsky Numa revista Que foi publicada Postumamente Um comentário Essa revista Foi publicada Em 1958 Em que o Lenin Fazia o seguinte Comentário Sobre o Mayakovsky Abre aspas É comunismo De vagabundo Sem nem pé Nem cabeça É estúpido Profundamente estúpido E muito pretencioso Fecha aspas Então as palavras Do Lenin Sobre Mayakovsky O poeta Bom Em 1995 Foi publicado Nos arquivos literários Da KGB Com a confissão Do escritor Isaac Babel Em um dos seus Interrogatórios Ele O Isaac Ele declara O seguinte Abre aspas A única explicação Para o suicídio De Mayakovsky Foi ele ter chegado A conclusão De que era Impossível Trabalhar Nas condições Criadas Pelo regime Soviético Fecha aspas Então no vídeo Anterior Inclusive Eu comentei Sobre Essa questão Do Mayakovsky Do suicídio Do poeta Mayakovsky Que teve Essa desilusão Do partido Em que ele Apoiou Em que ele Acreditou Bom O Assertivo Também Foi o dramaturgo Vladimir Kirchon Quando disse Abre aspas O partido Converteu-se Numa corrente De ferro Atada ao nosso Pescoço Que nos machuca Mas sem a qual Não sabemos Mais viver Fecha aspas A ideia É que Quanto mais Um povo É oprimido Mais passivo Ele se torna Seja em qualquer Parte do mundo Então Exemplos É que não faltam Aqui no Brasil Por exemplo A passividade Dos brasileiros Diante do vírus Chinês Da quarentena Forçada E desproporcional E da Obrigatoriedade Do uso De máscaras Tudo isso Que foi imposto Pelo partido Comunista Chinês Apoiado Por governadores Pelo próprio STF Aqui no Brasil Então Essa opressão Toda Para cima Da população Acabou fazendo Que a população Hoje Aqui no Brasil Se tornasse Mais passivo Ainda Diante Dessas Desses acontecimentos Diante Do vírus Chinês Então O pessoal Vai fazer Passeata Lá em Brasília Em várias cidades Do país Nas capitais Vai fazer Passeata Usando máscara Vai fazer Carreata Com máscara Quer dizer Apoiando O governo Bolsonaro Mas a mensagem Que passa É que Você Está aceitando A ditadura Imposta Pelo STF Pelos governadores E pelo próprio Partido Comunista Chinês Então Não adianta nada Então É dessa passividade Que nós Podemos Refletir Sobre isso Quanto mais oprimido É o povo Mais passivo Ele se torna Bom O poeta E amigo Íntimo Da Ana Shimatova Ossip Mandelstam Que fazia parte Do grupo Dos acimeístas Ele foi preso E condenado Ao exílio Por três anos E com uma autorização Concedida Sua esposa Também pôde Acompanhá-lo Mas o grande Terror Que estava Para começar Veio depois Do assassinato Do secretário Do partido Na federação Da Rússia Sergei Mironovitch Kirov Então Esse secretário Kirov Ele foi assassinado E Cada vez mais Ele era cada vez mais Popular Entre os seus pares Membros do partido E entre a própria A população mesmo Então a popularidade dele Estava crescendo Então Ele foi assassinado E o Stalin Se usando Desse assassinato Como pretexto Mandou Deportar 40 mil Habitantes De Leningrado Para os campos De concentração Todos eles Acusados De pertencerem A uma rede De conspiração Para matar O Kirov Esse secretário Agora imagina Uma rede De 40 mil Pessoas Para matar Uma pessoa E além Desses 40 mil Que foram mandados Para os campos De concentração Outros 400 Habitantes Que foram Considerados Suspeitos Se suicidaram Antes que fossem Detidos pela polícia Soviética Que nessa época De 1936 A 1945 Passou a se chamar NKVD Comissariado Do povo Para os assuntos internos E além disso Houve uma avalanche De processos Inúmeras prisões Exílios Execuções E muitos Foram enviados Para os campos De trabalhos Forçados Então dentro Do governo Stalinista Houve vários suicídios Dentro do próprio Governo mesmo E o mais Constrangedor Desses suicídios Para o regime E para o próprio Stalin Aconteceu Em uma madrugada De novembro De 1932 A suicida No caso Era Nadieja Aliluyeva A segunda esposa Do Stalin E apenas No mês De dezembro De 1934 Aconteceram 6.501 Fuzilamentos Acredita-se Que até 1938 Por volta De 10% Da população Masculina Da antiga União Soviética Foram presos E executados Tudo isso Aconteceu Dias depois Do assassinato Desse secretário Do Kirov No entanto Hoje Já se sabe Que foi o próprio Stalin Que mandou Matar Kirov Então ele Manda matar O secretário Por conta Da sua popularidade Crescendo Manda matar O secretário E usa O assassinato Dele como Pretexto Para Cometer Uma série De Crimes De outros Assassinatos Então Por ele Ser Pelo Kirov Ser um inimigo Potencial O Stalin Matou Esse secretário Bom O filho De Ana O Liev O filho Do primeiro casamento Ele foi capturado Pela Tiornaia Marussia A Maria Preta Que era o Camburão Da polícia Da NKVD E pouco tempo Depois Foi a vez Do marido De Ana O Nicolai Punim A ser preso Também Pela NKVD Depois Que o Punim Ele foi delatado Por um tal De Arcadi E que era Um sujeito Que as vezes Fazia algum Concerto doméstico No apartamento Lá da família E que em uma Ocasião Teria ouvido Um comentário Um comentário Bobo Que o próprio Punim fez Sobre a morte Do secretário Kirov Ele fez alguma Brincadeira Esse cara Ouviu O Arcadi E dedurou Para a polícia Soviética Não se sabe 100% Se essa história Procede Fato é Que as Delações Tornaram-se Cada vez Mais comum Cada dia Que se passava Era mais comum Pessoas Vizinho Delatando Vizinho Parentes Amigos Por qualquer Motivação Inclusive Para mostrar Lealdade Ao partido Para se Autoproteger Bom Tem um Um canal Que eu conheci Recentemente Do Vicente É o canal Do Vicco E É um canal Sobre engenharia Social Ele fala Sobre psicologia Sobre Vários assuntos Correlacionados É bem interessante Muito bacana O canal dele Convido para vocês Se inscreverem Também no canal Canal do Vicco E Num vídeo Sobre psicologia Social Ele comenta Que para os Movimentos Revolucionários O fim Justificam Os meios E ele comenta Também o seguinte Que a diferença Das revoluções Passadas E das Atuais Revoluções É que hoje A postura Dessas novas Revoluções Mudou muito No âmbito Da violência Acompanhando Acompanhando a história Das grandes revoluções Nós vemos Uma violência Ela Assim Uma violência Brutal Intrínseca A essas revoluções Então Essas revoluções Traziam consigo Toda essa violência Então Desde a revolução Francesa A revolução Soviética A revolução Chinesa E suas Consequências Então Hoje A violência Das revoluções Acontece mais Na esfera Psicológica O comunismo Hoje Trabalha A violência Na esfera Psicológica O próprio Antônio Gramsci Ele entendeu Essas estratégias Essas estratégias Psicológicas Por isso A chamada Guerra Cultural E ele Entendeu isso Entendeu A sua eficácia E o seu longo Alcance Sem dar Um tiro Sequer Esse tipo De revolução Cultural Psicológica Acabava afetando Muito mais E com muito mais Eficácia A população Mesmo que o Antônio Gramsci Apesar Dessa estratégia Psicológica Ele não Tinha abandonado De todo A ideia De uma luta Armada Caso fosse Necessário Mas enfim A gente Pode ver Assim Um exemplo Mais atual Como acabei De comentar Tem o Partido Comunista Chinês Que fez o Mundo Se ajoelhar Diante De um vírus Que ao que tudo Indica Já se sabe Que foi criado Pelo próprio Partido Chinês Foi criado Lá na China O Covid E obrigou O mundo A se ajoelhar Diante Das consequências Dessa chamada Pandemia Que na verdade Eu não considero Uma pandemia Mas houve toda Uma propaganda Em cima desse Vírus Ainda Há essa Propaganda Então O comunismo Chinês Aliado Aos Interesses Globalistas E através Da imprensa Vem causando Um terror Midiático Nunca visto Antes Na história Da humanidade Então Se hoje É obrigado A usar A focinheira Para sair As ruas Agradeça O Partido Comunista Chinês E uma frase Que o Vicente Fala No canal dele A violência Do futuro É a dor Moral Então Segundo o Vicente Trata-se De uma violência Psicológica Então É bem interessante Isso aí A gente vê Essas diferenças Dentro Dessas Dessas Revoluções De toda Seu história Então Depois da prisão Do Lief É o filho Da Ana E do Pune O terceiro marido Ana Shumatova Ela parte Para Moscou E de lá Através De alguns contatos Ela consegue Enviar uma carta Diretamente Para o Yusof Vissarionovich Que é o Stalin O nome do Stalin Ela manda Essa carta Pedindo Clemência Então Ela se humilhou A ponto de Ter que Escrever Uma carta Diretamente Para o Stalin Pedindo para Que soltasse Seu filho E o esposo Então a carta É o seguinte Respeitadíssimo Yusif Viracionovich Conhecendo A sua atitude Sempre atenta As forças Da cultura Na nossa sociedade E em especial A seus escritores Ouso dirigir-lhe Esta carta No dia 23 De outubro Nikolai Nikolaievich Punim Professor De artes Plásticas E meu filho Liev Foram presos Pela NKDV Em Leningrado Não sei Que acusações Há contra eles Yusof Vissarionovich Mas Dou-lhe A minha Palavra De honra De que eles Não são Nem fascistas Nem espiões E nem membros De sociedades Contra-revolucionárias Moro Na Rússia Desde o início Da revolução Nunca desejei Deixar esse país Ao qual Sinto-me Ligada Pelo coração E a mente Embora Os meus poemas Não sejam Mais publicados E as resenhas Dos críticos Façam-me Passar por Muitos Momentos Amargos Nunca Me permiti Ficar deprimida Continuo A trabalhar Em condições Morais E materiais Muito difíceis E já Publiquei Um ensaio Sobre Pusquim O segundo Está no prévo Em Leningrado Vivo solitário E passo boa parte Do meu tempo Doente A prisão Das duas únicas Pessoas Que me estão Mais próximas Acarreta para mim Um golpe Do qual Não sei Se serei capaz De me recuperar Peço-lhe Iosif Vissarionovic Que me devolva O meu marido E o meu filho Tenho certeza De que o senhor Não se arrependerá De fazê-lo Ana Shimatova 1º de novembro De 1935 Então Essa é a carta Que a Ana Manda para o Stalin Pedindo clemência Para que Solte aí O seu Filho E o seu Marido Pessoal Vamos terminando o vídeo Por aqui Eu agradeço a vocês Mais uma vez Obrigado aí Peço que deixe Seus comentários Se gostou Deixe o like Ou deixe o dislike Se não gostou Pode também fazer Seus comentários À vontade Se gostou Compartilhe Ajude aí A relevância Ao canal A aumentar aí A visualização Do canal Eu ainda farei Mais um vídeo Sobre A Ana Shimatova Sobre essa Pequena série De três vídeos Então Quero finalizar Com mais Um vídeo aí Tá Então Mais uma vez Obrigado a todos E Faça o seu caminho Ah morte De qualquer jeito O virás Então por que Não vens já Estou te esperando Tudo pra mim Ficou difícil Apaguei a luz Abri a porta Para ti Tão simples Tão maravilhosa Para isso Toma o aspecto Que quiseres Entra Como um obus Envenenado Ou sorrateira Qual hábil Bandido Ou como As emanações Do tifo Ou Sob a forma Daquela fábula Que tu mesmo Inventaste Que todos Já conhecem Até a náusea Na qual Tornam a ver O topo Do cap azul E por trás dele O zelador Pálido De medo Para mim Dá na mesma O Yenisei Corre turbulento A estrela polar Brilha no céu O brilho azul Dos olhos Que eu amo É recoberto Por esse terror O amor O amor Obrigado.